Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e estarei com você pelos próximos 27 minutos. Nosso entrevistado de hoje é o Thiago Fonseca, ele que é CEO do Partners, uma startup que atua como um ecossistema de negócios digitais focado em business, marketing e e-commerce e tem como missão conectar e acelerar pequenos e médios empreendedores. Oi, Thiago, seja muito bem-vindo. Oi, Camila, tudo bem? Obrigado pelo convite e espero que nesses próximos 27 minutos eu consiga trazer bastante reflexão e ajuda para quem está na trincheira empreendendo, que eu sei que é uma batalha duríssima, mas vamos lá. É verdade, eu tenho certeza que você vai contribuir e muito. Para a gente começar, Thiago, como é que você utilizou sua experiência em liderança para impulsionar o crescimento do Partners em apenas dois anos, porque é bem nova, né, a startup? Sim, sim. Ó, Camila, como a história de todos os empreendedores, ela não é bonita, tá bom? O começo é sempre muito difícil. Eu já tive outros negócios e paguei um posto muito caro lá atrás, principalmente porque eu negligenciava algumas coisas que eu achava que eram meio que óbvias, né, e ao mesmo tempo um pouquinho sem importância. Que, infelizmente, dói um pouco dizer isso, mas é o que a maioria dos empreendedores não olha com tanto carinho, é para as pessoas, para os times especificamente. E aí era um imposto que eu paguei muito caro no passado com outras empresas, sofri mais durante 10 anos empreendendo e eu não saía, andava de lado e a coisa não ia. Quando eu comecei o Partners junto com outros empreendedores, eu decidi que dessa vez eu não cometeria os mesmos erros e fui tentar entender exatamente onde é que estavam as lacunas e elas estavam exatamente nas pessoas. Então eu apostei muito numa construção de cultura muito forte e trazer pessoas engajadas com essa cultura e, obviamente, em um curto espaço de tempo, o negócio foi tomando forma, proporção e os resultados vêm por consequência. Eu acredito de verdade que está nisso, né, no final do dia as empresas são pessoas e a gente tem que olhar primeiro para isso. Esse é o primeiro conselho. Sim, olha, muito bom. Começamos bem, hein, Tiago? Agora me explica de que maneira o ecossistema de negócios digitais da empresa contribui para conectar e acelerar pequenos e médios empreendedores. Como é que vocês fazem isso? Boa. Através de três pilares, tá bom? Sem contar o quarto, que é a conexão, que é a parte mais importante de tudo. Mas a base, a gente acredita que se um empreendedor tiver uma mentoria, ou seja, tiver alguém que percorreu aquele caminho, que possa ajudá-lo, vai ajudar com que ele consiga crescer o negócio. Segunda coisa é informação na pura essência, então treinamento, você realmente conscientizar o empreendedor. Terceiro é alguém do lado dele para ajudar, para que tudo isso ele coloque em prática. Mas no final, o que vai realmente fazer com que o negócio dele decole é conexão. Por isso que a gente leva com tanta importância a questão da conexão hoje no Partners. Então, se você olhar, independentemente do nosso nicho, a gente trabalha com agências digitais e trabalha com o universo e-commerce, para célios, principalmente mercado livre. O que acontece? Se eu tivesse hoje, por exemplo, um pet shop, com certeza esses quatro elementos seriam fundamentais para o meu crescimento. E é aqui que a gente acredita que as pessoas, quando elas geram as conexões, e a conexão tem que ser genuína, pode ser de uma parceria, pode ser de uma fusão, como já aconteceu dentro do ecossistema, empresas comprando empresas, sociedades acontecendo ali, empresas crescendo, saindo de um faturamento pequeno, um faturamento muito alto, abrindo sede no Stadia, enfim. Tudo isso, no final do dia, são conexões. Pessoas com os mesmos ideais, com os mesmos sonhos, querendo ter resultados. E quando elas se juntam, a potência é muito forte. E a partir daqui, é assim que a gente hoje, dentro do Partners, proporciona. No final do dia, se eu tivesse que te exemplificar, seria como se nós proporcionássemos todo o cenário, a sala, para que essas pessoas, e dessem o máximo de informação para que essas pessoas pudessem performar com o negócio. Hoje, acho que o maior índice que tem de mortalidade, independentemente do que a gente tem uma síndrome de cachorro vira lata, principalmente para empreendedores, que falam, pô, no Brasil é difícil empreender, porque a carga tributar, cenário político, é oscilação da moeta, isso tudo é verdade, tá bom? É muito difícil. Mas se você tirar e afastar esses elementos, e comparar com outras economias de primeiro mundo, o índice de mortalidade de uma empresa, ela não é tão diferente, por exemplo, da Europa, Estados Unidos e do Brasil, não é tão diferente assim. Então, se eu afastei todos esses cenários de insegurança e incerteza do nosso mercado nacional, e eu estou efetivamente olhando para o mesmo empreendedor, só que de uma cultura diferente, por que que efetivamente os índices de mortalidade são parecidos? Por causa de informação. O empreendedor acha que abrir um negócio muitas vezes é intuitivo. Isso eu estou falando de uma maneira generalista, tem as suas exceções. Então, saber que educação é importante, saber que se conectar com pessoas é importante, saber que ter alguém do lado ajudando para que a pessoa dê cada passo, como se fosse uma fisioterapia, cada momento que você está recuperando ali o teu músculo, a tua agilidade, e você está do lado, num ambiente que vence, um ambiente que está crescendo, que compartilha informações, a gente acredita que são os fundamentos para qualquer negócio dar certo. E, Tiago, como que você faz para garantir o crescimento saudável e a independência financeira dessas agências que são aceleradas? O crescimento saudável está baseado em, primeira coisa, gestão responsável financeira. Segundo, construção de uma equipe que ela possa, de um jeito ou de outro, sustentar. Não adianta nada a gente ter um ótimo controle financeiro e não ter uma equipe que seja profissional suficiente para alavancar o negócio. Produto é muito importante. Então, se eu vou falando dos dois cenários, apesar que o seller de e-commerce, a questão é a venda efetivamente, ele é um intermediador. Algumas vezes, pode ser até o fabricante, mas são raros, a maioria das vezes são revendedores. O produto final entenda como um serviço. E para as agências, a mesma coisa. Então, como é que eles conseguem prestar um serviço de qualidade para o cliente deles e o cliente deles crescer, por consequência? E o mais, assim, que é mais negligenciado, por difícil que pareça, é o marketing e vendas. Hoje, o discurso do marketing está na boca das pessoas, está mais popular, mas as pessoas, mesmo assim, elas estão achando que é tudo isso. É muito fácil de ser feito, é muito intuitivo. Se eu vou começar uma cirurgia cardíaca, eu sei que eu preciso estudar anos para começar a olhar um coração e pensar por onde eu começo. Mas o marketing parece que não. O marketing parece que todo mundo sabe um pouquinho, todo mundo consegue e efetivamente não vale a pena o investimento. Se você pegar as grandes empresas que mais crescem, as empresas que levam isso a sério dentro de construção orçamentária, de budget e tudo mais. Então, eles colocam essa verba como uma verba de alavancagem, de manutenção, construção de marca, aí eu poderia aprofundar. Mas não é esse o cenário que eu quero trazer. A luz que eu quero trazer é que, de verdade, o marketing tem que ser levado a sério dentro do negócio. Então, se eu olhar para o marketing e vendas, que a gente chama de mar vendas, se você olhar para a parte de pessoas, produtos, e efetivamente a parte financeira, o negócio não tem como não crescer. É impossível o negócio não dar certo. Só tem um único elemento que navega em todos eles, que é onde a gente, primeiramente, precisa trazer o nível de consciência, que é o empreendedor. Se o empreendedor não mudar, o negócio dele não vai mudar. Ele é o reflexo, o negócio é o reflexo do próprio empreendedor, das decisões que ele toma, daquilo que ele acredita e exerce dentro do dia a dia. Então, a gente primeiro traz um nível de consciência para esse empreendedor, de que é exatamente onde ele pode navegar, o que ele está cometendo de erro através de um diagnóstico, a gente vai trabalhar sempre esses pilares. E no caso do e-commerce, os princípios e fundamentos são basicamente os mesmos, só que a gente vai estar olhando para a loja dele na plataforma, seja qual for o marketplace, mas, obviamente, como eu disse, quase que a totalidade é mercado livre. Então, a gente vai olhar dentro da performance, dentro da plataforma do mercado livre, dentro desses elementos, como é que ele consegue ter um pouco mais de resultado e consiga alavancar as vendas dele no final do dia. Perfeito. E quais são aí os critérios ou as características que você considera ao selecionar e acelerar essas agências no seu programa? A primeira coisa que a gente olha, obviamente, a gente não pode negligenciar a questão financeira, no sentido que eu não quero que o investimento que esse negócio faça comigo, ele sangre o fluxo de caixa dele no dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, essa pessoa tem capacidade de arcar financeiramente com o programa. Se ela não tiver, provavelmente, não vai ser bom para nenhum dos dois lados. Vai criar uma ansiedade muito grande, a gente não permite empresas que pegam empréstimos, pagam no cartão de crédito e acabam se endividando para conseguir arcar com o programa. Isso, para a gente, a gente não aceita. Mas o principal, a gente já aceitou empresas até dentro que não tinham essa condição financeira, mas tinham uma estrutura e uma vontade muito grande de crescer, a gente acabou, de um jeito ou de outro, trazendo para dentro da empresa. Mas, eu acredito de verdade que o dinheiro também é um agente da transformação. Se você não tem capacidade de investir financeiramente no teu negócio, cara, provavelmente, você não está levando ele muito a sério. Eu vejo empreendedores de um jeito ou de outro querendo investir migalhas em conhecimento e colher milhões em resultados. Isso não acontece. Isso é impossível. Então, se você quer efetivamente crescer, você precisa estar disposto a pagar esse preço do crescimento. Isso, sim, vai ser um motor de alavancagem para o seu resultado, para o seu sonho, para aquilo que você almeja. Então, a barreira financeira é um critério, mas a principal barreira é se o empreendedor vai participar do programa. A gente não quer que ele terceirize isso para a equipe, porque a chance de sucesso dele vai ser baixa e a nossa, a gente vai estar ocupando o lugar ou colocando uma agência ou um seller aqui dentro que, de verdade, está ocupando o espaço de alguém que gostaria muito mais e estaria muito mais entregue ao programa para ter resultado. Então, esses são os dois elementos que a gente seleciona para uma agência aqui dentro. Ti, mas eu tenho agências aqui dentro que já faturaram cerca de, sei lá, 50 milhões por ano, agências grandes dentro do programa. Sim, essas agências a gente aceita independentemente do momento. A diferença é que cada uma delas vai consumir o programa de uma maneira diferente. Cada uma delas tem uma necessidade diferente. Uma agência inicial, ela está falando muito sobre pontos e problemas operacionais de início de negócio. Uma agência maior, ela vai estar falando sobre dores de uma agência que está provavelmente em crescimento, vai estar falando sobre questões de cultura, vai falar sobre people, vai falar sobre partnership, qualquer outra ação nesse sentido. Então, a gente tem um repertório para trazer com todos, para atender todos esses clientes, independentemente do momento deles, porque dentro do nosso próprio ecossistema, nós temos uma agência que ela já está no mercado há anos, atende contas imensas, que é como Tinder, TikTok, Pizza Hut, John Deere, contas muito grandes e com centenas de colaboradores. E ela não começou desse tamanho, obviamente, ela começou com uma conta, com um cliente pequeno, ela foi crescendo no curso passo de tempo. Então, a gente cumpriu essa jornada como um todo, eu consigo ajudar o cliente exatamente no momento que ele está. Muito legal, Thiago. A gente vai agora para um rápido intervalo, não saia daí, por favor. Você também de casa, não saia daí, a gente já volta conversando mais com o Thiago sobre esse assunto. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com a nossa entrevista especial, hoje conversando com o Thiago Fonseca, CEO do Partners, uma startup que atua como um ecossistema de negócios digitais focados em business, marketing e e-commerce. E ele tem como missão conectar e acelerar pequenos e médios empreendedores. E o Thiago estava nos contando no bloco anterior quais são os critérios que ele utiliza para selecionar essas startups. E, Thiago, conta para a gente quais os desafios que você enfrentou ao liderar o Patronis para acelerar mais de 500 agências pelo Brasil. Nossa, os desafios foram imensos, Camila. De verdade, acho que tem mais desafios do que qualquer outra coisa, né? Quando você resolve começar, primeiro, um negócio do zero. A gente começou um negócio, a gente não tinha tanta estrutura que a gente tem hoje. Na verdade, a gente tinha praticamente nenhuma estrutura. A gente tinha uma ideia, um momento, um ponto de partida e sabia exatamente onde a gente queria acelerar esses negócios com base no nosso conhecimento. Então, basicamente, era isso. Então, a partir daqui, quando você quer construir qualquer coisa do absoluto zero, são muitos desafios. E vou te falar uma coisa, a gente teve desafios como qualquer outro negócio aqui para empreender no Brasil, mas a gente não se limitou a isso, a gente não olhou para isso. Acho que a gente mais queria era escutar o cliente, aprender com ele, melhorar a nossa qualidade de entrega e levar ele para o próximo nível. E cada vez mais ir um dia melhor que o outro. Mas os desafios foram mais, foram muito grandes. Mexer com esse mercado é muito difícil. É um mercado, às vezes, que o valor que um empreendedor está colocando ali para melhorar a capacitação dele, às vezes, é o valor que ele está tirando do próprio bolso, da qualidade que ele poderia prover para a família, enfim, tudo mais. É uma aposta. Então, vem tudo muito inflamado, então, é uma coisa, é uma jornada um pouco mais complexa. E você não consegue mudar um negócio literalmente num estalar de dedos. você precisa voltar para aquele empreendedor e primeiro trazer para ele que tudo aquilo que ele construiu foi bom até certo ponto, mas não vai levar ele para o próximo nível. Ele vai precisar melhorar, ele vai precisar rever coisas. Coisas que ele fazia antigamente, ele não vai poder mais fazer. Coisas que ele negligenciava a fazer, ele vai ter que começar a fazer. Então, assim, vou te dar um exemplo simples. É muito difícil você pegar uma empresa ou um empreendedor que tem 15 anos de mercado e falar para ele, ó, você tem que sair da tua operação. O teu negócio precisa de você fora da operação. E ele ficou 15 anos da empresa dele na operação, gerando resultado, que ele acredita que é o resultado. Só que tem um problema. O resultado, o bom resultado para qualquer negócio, independente de ser um negócio de agência ou um negócio de e-commerce, pode ser qualquer negócio do Brasil, ter um pequeno resultado é, acho que, a pior solução que poderia acontecer porque você começa a achar que isso é o caminho correto. Ele mascara algo que vem muito maior depois porque o mercado evolui, a concorrência evolui, o cliente evolui. E se você não evoluir na velocidade da cultura, provavelmente você vai ficar para trás no momento que você não poderia. Porque no momento que você está mais fragilizado, no momento que você não tem caixa, no momento que você não estava preparado para essa inversão de mercado, ou seja, em todos os sentidos, desde contratação, concorrência, nível de exigência de clientes e tudo mais. E você acaba de um jeito ou de outro ficando para trás no pior momento. esses são alguns desafios de mentalidade, nível de consciência que a gente enfrentou com essas 500 agências. Um outro desafio muito grande é você ajudar esse mercado tecnicamente, sem ter que colocar a mão no produto deles, ou seja, no serviço deles, só na base da orientação, da consultoria e da mentoria. Então foi um grande desafio. Mas o que a gente sempre buscou dentro do partners e olhando ou partners como um negócio e não necessariamente os negócios dos meus clientes é que a gente precisa estar com uma saúde financeira muito boa, porque uma saúde financeira muito boa a gente consegue prover recursos, a gente consegue de um jeito ou de outro contratar boas pessoas, a gente consegue de um jeito ou de outro investir no negócio. Isso pra gente era fundamental. Então, algumas escolhas nós tivemos que fazer no início pra pagar esse imposto antes do que efetivamente pagar ao longo do caminho. Ou seja, o que eu quero trazer pra você que é empreendedor já aproveita e pega mais um insight aqui. Se você entrar pro teu concorrente e começar do mesmo jeito praticar os mesmos preços que ele, praticar os mesmos descontos que ele, provavelmente você tem de dar o primeiro passo pro fracasso. O segundo passo é só esperar o mercado te empurrar, porque você não vive a realidade dele. E, Thiago, como é que o programa estimula a inovação e a busca por melhores resultados por parte das agências aceleradas? inovação é o elemento pra você se manter vivo hoje dentro do mercado. Se você não inova, você vai ficar pra trás. Inovação, gente, pelo amor de Deus, não é estar relacionado à tecnologia, a cuspir um software ou fazer um aplicativo ou criar alguma coisa única. Inovação, muitas vezes, está numa combinação de algo que já é existente ou melhorar algo que já existe. Então, se você combina duas coisas que já existentes e cria uma terceira coisa ou você já melhora algo que já existe. O que a gente escolheu e prega pros nossos clientes é você não precisa seguir exatamente o que a Boiado está fazendo. Ou seja, empresas de comunicação ofertando o mesmo pacotinho de sempre. Empresas de sellers de e-commerce ofertando os produtos do mesmo jeito, fazendo os mesmos erros que a maioria dos vendedores online fazem. E a mesma coisa serve de novo pra qualquer outro business. Gente, se você está entendendo que você está no mercado e que a inovação hoje ela transborda pra todos os nichos num quesito de quê? Você tem acesso a informação, você consegue hoje mapear toda a jornada do teu cliente, tudo aquilo que ele sente, o que ele pensa. As pessoas estão mais abertas a darem feedbacks. Então, assim, não faz sentido você fazer a mesma coisa que um negócio fazia há 20 anos atrás. você não vai ter os mesmos resultados, não quer dizer que você vendia uma campanha publicitária pra um cliente há 10 anos, você vai vender a campanha publicitária pra um cliente hoje, do mesmo jeito. Esquece, isso não vai acontecer. Não tem outra forma, as pessoas estão cada vez mais dentro disso daqui, cada vez mais olhando pra tela. Hoje a gente está vivendo aqui, no dia que a gente está gravando isso, a gente está vivendo a explosão do Big Brother que está acontecendo, mas a grande explosão dele não acontece dentro da TV aberta no momento do programa, mas acontece no pós dentro da internet, tudo aquilo que é movimentado em bilhões e bilhões de reais. Enfim, e é isso que eu quero trazer para os nossos clientes em menor escala. O que você consegue fazer de uma maneira única que só você pode fazer e de um jeito ou de outro o teu cliente vai ganhar muito resultado com isso. É a forma como a gente olha dentro, inclusive, da nossa agência e dentro do Parmas. o princípio e o fundamento é o mesmo. Inovação é você estar focado diretamente no que o teu cliente precisa e como que você consegue fazer isso em uma velocidade maior com custo mais barato, sem perder qualidade. Se você conseguir encontrar esse meio termo, com certeza você vai ter sucesso e é isso que a gente tenta aplicar nas nossas agências, nossos clientes, sellers e tudo mais. Sim. E Tiago, como é que você lida com essa diversidade de negócios, setores, buscando sempre otimizar a performance de cada agência individualmente? Acho que dentro do... Vou falar um pouquinho sobre os clientes dos meus clientes. Então, basicamente, as agências que hoje, se eu pegar em torno de 60% das agências que estão dentro de casa e depois também falo um pouquinho de cedras no mercado livre, as agências que estão dentro de casa, a maioria delas também atende empresas de pequeno remédio forte. Hoje, elas têm uma certa dificuldade, uma certa barreira para você conseguir investir em marketing, não é uma coisa que era tão normal ou tão necessário ao ponto de vista do empreendedor do passado. Porque, às vezes, o mercado não está no nível de consciência que está hoje e não tem tanta exigência ou barreira de concorrência que eles têm hoje. Então, a partir de agora, eles precisam estar dentro, olhar o marketing e performance com mais carinho. A segunda parte que eles têm que olhar é onde estão os clientes, independentemente de qual quer que seja o segmento. Onde é que estão os clientes? A maioria, de novo, estão no digital. Como é que você consegue se comportar digitalmente com o teu negócio? Como é que ele vai se comunicar digitalmente? Então, feito todas essas análises, a gente começa a enxergar um caminho pelo qual o empreendedor precisa percorrer. Esse caminho ele vai ter que fazer independentemente de qual seja o momento que ele está. Ele vai precisar sempre se adequar ao que a gente estava falando agora há pouco sobre inovação. Ele vai estar sempre tendo que olhar quais são os movimentos, quais são as movimentações que estão acontecendo nas redes sociais, independentemente se é ou não hoje o mercado alvo dele. Por exemplo, como o TikTok, que é uma rede social que é vista como uma rede social team e não deixa de ser, mas hoje se você pegar os adolescentes que consomem essa rede social, hoje eles não ocupam uma faixa economicamente ativa, mas daqui cinco anos eles provavelmente vão ser ou seus colaboradores ou seus clientes. E o que você conhece dessas pessoas? O que você conhece da formação deles, dessa nova geração? Você não conhece nada. Então, estar muito bem focado nessa linha inteira, isso aí você faz essa transição de olhar a performance e olhar o novo formato de venda de comunicação é muito importante para os clientes dos meus clientes e é isso que a gente ensina para eles. Os meus clientes hoje são agências de marketing cujo objeto deles eles não fazem. Eles não fazem o próprio marketing. Então, a gente ajuda eles para que vocês precisem fazer o próprio marketing de vocês. Casa de Ferreiros, Peito de Pau. Então, precisa de um jeito ou de outro olhar essa linha como um todo. Então, a gente dá um zoom out e olha essa linha como um todo. Agora, falando de mercado livre especificamente, os desafios são um pouco diferentes. Hoje, eles já são criados nesse ambiente de tecnologia, são criados nesse ambiente de inovação. Eles já fazem muito bem aquilo. O que eles precisam de um jeito ou de outro é equalizar financeiramente a operação deles e de um jeito ou de outro performar muito grande na maior empresa da América Latina que é o mercado livre. Hoje, você conseguir se posicionar dentro do mercado livre, você tem toda uma trajetória que você precisa ter sendo um vendedor. e ao mesmo tempo, nunca é tarde porque não tem o suficiente. O mercado livre tem campanhas e campanhas e campanhas para trazer novos players para dentro da plataforma porque ainda existem em 2024 pessoas que só olham para o mercado off. Não tem nada certo nem errado você olhar só para o off ou só para o digital. A melhor forma é você olhar para os dois. Você está posicionado nos dois formatos porque um te dá muita escala e o outro pode te dar uma construção de marketing de valor. se você souber trabalhar esses dois lados também você vai ter muito resultado. O que a gente ajuda hoje os sellers dentro dessa plataforma é como é que eles fazem para performar dentro dessa plataforma do mercado livre. Como é que eles fazem para crescer a loja deles. Como é que eles conseguem de um jeito ou de outro ir se graduando dentro do mercado livre que vai destrabando uma série de benefícios. E tem pessoas que constroem em futuros incríveis e já vi patrimônios muito grandes dentro desse mercado só porque cumpriu essa esteirinha bonitinha. é isso que a gente tenta fazer. Muito bom, Tiago Fonseca. Adorei nosso bate-papo. As dicas que você deu para os nossos empreendedores. Obrigada, viu? Bom poder contar com você. Muito obrigado. Obrigado, gente, pelo convite. Mais uma vez, agradeço demais. E estamos aqui à disposição. se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem estender esse papo é só me achar aí nas redes sociais ou ponto tiagofonseca ou arroba sejamparna a gente conversa, tá bom? Muito bom, né? Espero que você também tenha gostado, tenha tido aí vários insights legais com esse bate-papo de hoje, viu? E olha, continue acompanhando a programação do canal Empreender que você sabe, né? Assistir já é um bom negócio. E eu espero você na próxima entrevista especial. Tchau!